Depois volta, o prefeito está viado, faz um ninho, tem desfiliote, depois sai um ano, por isso um não, o que temos, o outro não tem nem volta, faz outro ninho, tem desfiliote, e o mesmo lugar, às vezes a terra melhor. Ah, aqui a cabininha, ó. Acho que não é isso. Ah, aqui a cabininha. Ah, aqui a cabininha. Ah, aqui a cabininha. Opa, descendo. Tchau, tchau. Carrete Vamos ver se enchar